Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E agora no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, pra começar eu quero falar do clube porque hoje a Epic Games postou essa imagem aí Dando uma dica, um teaser eu vou dizer assim, dos próximos itens do clube Mas todo mundo já sabe quais são, eles já foram vazados e são esses aí da tela, beleza? Além da skin da Dália, também tem a sua mochila, picareta e uma tela de carregamento A skin tá bonita na minha opinião, tá ligado? Já era esperado que ia ser a skin de maio, agora 100% confirmado Então só avisando vocês, lembrando também que um novo benefício do clube é o Rocket Pass aí no Rocket League Então se você é assinante, recorrente, gostou dos itens, tá afim de assinar Eles vão estar chegando já no dia 30 desse mês, no domingo, beleza? E olhem só, Manos, outra coisa que eu quero falar aqui agora é da loja Porque tem vários pacotes em promoção até o dia 27 de abril, ou seja, até amanhã, tá? Tem o pacote Lendas de Anime por 40% de desconto, um belo desconto O pacote Futuro Hightech 50% e também o pacote Lendas Corrupidas 50% de desconto Aproveita se você tá afim de comprar um desses três pacotes, todos eles estão com um belo desconto até amanhã Então não deixe de passar essa oportunidade E se você quiser comprar qualquer item da loja, incluindo os pacotes, apoiando aqui o canal Eu ia ficar muito grato, de verdade mesmo, se você usasse a tag Vagabito na opção de apoio ao criador da loja Dá uma força tremenda mesmo aqui pro conteúdo, ajuda demais, tá rapaziada? E olhem só, outra coisa que eu quero falar aqui com vocês é o assunto, né, principal aqui do vídeo Que é uma treta, né, que tá rolando aí na comunidade competitiva, né, principalmente Por conta aí de um streamer, né, um jogador famoso que ele foi banido Mas de uma situação, né, por conta de uma situação meio peculiar E eu vou explicar pra vocês, né, pra quem não tá por dentro do assunto Bom, essa pessoa em questão, né, o Clix, acho que muitos já devem ter ouvido falar, né, já acompanharam algum momento Né, um criador bem famoso, né, um pro player aí do jogo também E é o seguinte, ele foi banido, vocês podem ver nessa imagem, por 14 dias, né Você deve pensar, nossa, esse banimento, né, não foi nada demais Só que não é bem assim, né, ali mostra 14 dias, mas, né, se tratando de campeonatos Ele não vai poder participar desse FNCS aqui da temporada, do próximo FNCS E consequentemente, né, claro, também não vai poder participar aí, né, da LAN do Fortnite que vai ter nesse ano Ou seja, vai perder campeonatos importantíssimos, né, os principais campeonatos basicamente aí do jogo E por isso, né, claro que gerou toda essa polêmica Porque o que ele fez pra ser banido tem, digamos, que dois lados da moeda, tá Se a gente lê ali esse aviso da época, a conta dele, né, foi banida por fazer, né, time com um competidor Ou seja, ele tava num torneio lá de modo solo e ele acabou, né, fazendo time com um adversário Só que, mano, como eu falei, tem dois lados da moeda Eu vou mostrar agora, né, o clipe pra vocês verem E tipo assim, né, antes de eu explicar, né, eu quero que vocês vejam e tirem as suas conclusões, né, do que acontece ali Enfim, olhem só Bom, se você viu esse clipe, né, e você não entende inglês Ou mesmo que você entenda, você deve ter pensado assim Nossa, realmente ele fez time ali com o adversário, né, tipo, o cara jogou cura pra ele Deu item de cura quando ele precisava, deu até material ali Então o banimento foi merecido Mas o que acontece? Esse adversário dele, na verdade, é um stream sniping, tá ligado? Aquelas pessoas que entram, tipo, na live e depois entram no jogo pra ficar catando o streamer aí Perturbando na partida, né, enfim Stream sniping já gerou muita polêmica no jogo Acho que todo mundo sabe, né, o que significa E tipo, nessa partida Se a gente pegar só essa cena, só esse clipe em questão A gente percebe, né, que, bom, ele fez time Mas se a gente pegar a partida inteira Manos, ele ficou com esse cara a partida inteira O cara perturbando ele, né, seguindo ele e tudo mais Ele não queria ter o cara por perto De fato, se a gente pegar a live completa ali da partida Ele fica, né, falando pro cara sair de perto Né, porque o cara tava tentando matar ele Depois ele tenta matar o cara, não consegue Enfim, ele não tenta fazer amizade com o cara desde o início Só que depois, ele se irrita tanto, né, que o cara não sai do pé dele Tá ali o tempo inteiro perto dele Aí ele fala exatamente o seguinte, né Pro cara curar ele, senão o cara vai ser banido da live dele Tipo, ele faz meio que uma mini ameaça, vou dizer assim Né, esse stream snipe E o cara, né, acabou caindo ali, né, na pressão E curou, né, ali o Clix Aí que tá, mano É uma coisa muito séria Porque o que acontece? Ele realmente, né, digamos que foi curado ali pelo adversário Então, tá na regra do jogo isso que não pode ser feito Então, tá na regra lá escrito bonito Ele tem que ser banido Eu concordo, né, que tem que ter um certo banimento, né Apesar, né, da circunstância não ser exatamente o que aconteceu Porém, mano, acho que foi um banimento muito pesado, tá ligado? Porque ele não vai poder participar dos melhores campeonatos, né Dos principais campeonatos aí do ano E tipo, se a gente levar em conta só a questão da regra De fato, né, isso foi uma situação completamente contra as regras do jogo Só que, mano, acho que tem que ter um bom senso da Epic Games, tá ligado? Primeiro, né, que ele tava ali fazendo live Então, tem lá o clipe, né, qualquer membro da Epic pode ver, né Tirar as conclusões Inclusive, né, ele já entrou em contato com o suporte da Epic Já falou com muita gente Até agora, né, pelo jeito, não foi feito nada E talvez nada será feito mesmo na diminuição ali Da penalidade ou algo do tipo E eu acho, mano, muita gente tá apoiando Que a penalidade seja diminuída Eu concordo com isso Porque tem que levar em conta tudo Não só a questão da regra lá escrito, né Que ele não pode fazer isso Mas todo o contexto, tá ligado? Que ele tava tentando fugir do cara Ele não tava querendo que o cara ficasse por perto A partida inteira, né, o cara ficou lá enchendo o saco dele Seguindo ele Não foi culpa dele O cara tá ali o tempo inteiro perto dele Aí chegou um momento, né, que sim Ele se irritou, né, falou pro cara curar ele Senão o cara será banido da live dele, né, e tudo mais Aí, né, claro que ele acabou perdendo um pouco da razão Mas eu acho que tem que ter um bom senso ali, certo? Tem que ter um bom senso da Epic Games Analisar, né, tudo que foi feito aí na partida Ele não queria que o cara estivesse por perto Acabou acontecendo isso Eu acho que sim, né, ele merecia um tipo de banimento Mas eu acho, né, que tirar ele dos principais campeonatos do ano Foi um negócio bem absurdo até porque aconteceu ali, tá ligado? E também, né, foi numa cash cup solo, né, e tudo mais Não foi numa FNCS da vida, por exemplo Então levando em conta, né, todo o contexto, né Ele foi sim contra as séries Então ele tem que ter um banimento Mas eu acho, né, que por conta de tudo ali que aconteceu Foi muito pesado a Epic, né, tirar ele Das próximas duas FNCS, basicamente Que são os principais campeonatos aí do jogo E isso, né, pra um pro player é, tipo, muito grave, tá ligado? Vai tirar todo o apetite, né, do cara De participar de torneios até o final do ano, basicamente, né Quem sabe acaba até desistindo aí do competitivo, né Do Fortnite, de certa forma Enfim, né, comenta aí a sua opinião Eu acho que ele não tem como fugir de banimento Mas a minha ideia aqui, né, realmente, a minha opinião É diminuir, né, esse banimento pesado da Epic Pode comentar, né, o que você acha também Aí a respeito desse assunto, né, que já tá gerando vários Vários comentários e polêmica Aí na comunidade competitiva, principalmente E pra finalizar aqui, mano, só um assunto rapidinho Que muita gente tá criticando o modo ouro maciço Né, que ele tá sendo pouquíssimos jogado, né? Agora que a gente pode ver os players de cada modo Né, a galera falando que tá com menos até da metade Do Festa Royale, por exemplo E que tá na hora, então, né, da Epic Games trazer, né, outro modo antigo Né, de volta, o modo ouro maciço é um modo legal Só que, tipo, a Epic só traz esse modo, tá ligado? Talvez outros modos, como o chão é lava, por exemplo Poderam estar voltando também Né, enfim, é apenas aqui o finalzinho do vídeo Né, só pra trazer esse assunto, né, à tona Quem sabe, né, Epic Games trazendo mais modos pra frente Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Se você gostou, mano, deixa o likezão aí Porque não custa nada e me ajuda muito Né, e fique ligado, então, que o Clube de Maio, né A gente já sabe, todos os itens vão chegar no domingo E também, né, pra você aproveitar os pacotes com desconto na loja Né, tem vários pacotes aí com aproximadamente 50% de desconto Que é muita coisa, e até amanhã Então, se você tá vindo de comprar, aproveita Aí essa chance de ouro Mas então é isso, mano, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou-se E eu fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí